Bom gente, hoje eu e Nicolas iremos fazer mais um desafio aqui no BloxFruit pra ver quem é o melhor, só que hoje a gente tá pra um desafio diferente. Basicamente, Nicolas, a gente vai fazer o seguinte, mano, a gente vai lá na ilha, na verdade a gente tá aqui, né? Você sabia de quem que é essa ilha aqui? Ah, ilha do Sup. É, a ilha do Usup. E bom, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar dentro dessa casinha aqui, bonitinho, um de cada vez. E um de cada vez vai ir lá na ilha, vai girar uma fruta aleatória e a gente vai esconder essa fruta. Lembrando que existem algumas regras. Vamos lá, tá preparado suas regrinhas, Nicolas? Tô, tô, tô preparado aqui dentro da minha casinha. O negócio vai ser o seguinte, a gente não pode esconder, tipo assim, ah, vou entrar num lugar aqui, vou bugar e vou esconder lá dentro, sabe? Ah, sim, 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 entendi. A gente não pode fazer isso, mas, por exemplo, tem um lugar que a gente quebra a parede e entra, pode guardar lá dentro. E vai funcionar da seguinte forma, a cada três minutos a gente pergunta pra pessoa se tá em tal lugar. Tipo assim, ah, tá na ilha do ICDM? Não. Ok, não tá na ilha do ICDM? Vai vetando todas as ilhas pra depois a gente ir chegando num lugar certo, porque senão a gente não vai descobrir nunca, entendeu? Entendeu? Então vale o mapa todo. Vale o mapa todo. Só não vale jogar no mar, tipo, em lugar que não tá pra pegar. Mas você pode colocar, tipo assim, ah, quero colocar em cima dessa árvore aqui. Você coloca. Ah, quero colocar, sei lá, escondido na pedra. Você coloca. Você coloca onde você jogou. Só não pode, que nem eu falei, tipo assim, porque lá na ilha do ICDM tem como você entrar no lugar do mapa e bugar, tipo assim, entendeu? Aham, eu vou atrai-hardar, viu? Não, você pode... Muito. Você pode atrai-hardar, ó. Vou fazer o seguinte. Você vai ficar aí agora. Fica aí, esconde aí, fica escondidinho. E eu vou lá agora, né, girar a fruta e esconder. Aí eu volto, você vai, esconde e volta de novo, daí pra gente dar o start. E daí quem achar primeiro ganha. Ok. Então, tipo assim, ó, tô indo agora lá pra pegar a minha frutífera. E olha, vou falar pra você, eu vou atrai-hardar também. Ai, o pior é que eu não lembro o nome da minha ilha. Você não lembra o nome da sua ilha? Não. Como assim você não lembra o nome da sua ilha? Ué, você... É ilha, né? Tudo que eu quero dar o nome aqui, tudo é ilha. E eu não lembro o nome. Eu, na verdade, não sei o nome de nenhuma. Não, mas eu também não sei o nome. Mas a gente, tipo assim, por exemplo, tem o navio, tem o... Tem ali a Green Zone, aí tem a Ilha da Neve lá, tem a Ilha do Admiral, o castelo. Aí se vira assim. É, eu acho que é o único jeito mesmo, viu? Tirando isso. Ah, é, é, faz sentido. Entendi, entendi. Ó, Nicolas, e vale lembrar que quem achar vai poder escolher uma fruta do outro, hein? Qualquer uma. Como assim? Por trade? Aham. Ah, você não tem que falar isso, não. Ou você escolhe a fruta que... Nossa, mano, eu peguei uma fruta muito boa. Ou a fruta que tá lá, ou a do trade. Aí você escolhe. Olha, eu vou procurar um lugar aqui pra esconder a minha, hein? Lembrando que não vale nenhum lugar que dá pra bugar, hein? Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok? Ok, ok. Mas cuidado pra onde você vai colocar, viu? Não, tô pensando aqui. Eu preciso colocar num lugar que tu não vai achar. Aí, o pior que eu não faço a minha... Eu nem sei onde eu coloco ainda. Você nem sabe onde você coloca. Mas a pergunta, posso fazer, tipo, você... A pergunta só pode ser por eliminação? Tipo, não está nessa ilha? Não, você não pode me perguntar qual ilha que tá. Não, a gente tem que perguntar. Não, mas vamos supor, eu posso perguntar, tá em tal ilha? Não, vamos fazer o seguinte. A cada tempo que passa, você elimina uma ilha. Tipo assim, eu escondi, vamos supor, na ilha do Sope. Aí você me pergunta, ah, João... Aí eu falo, ó, Nicolas, deu três minutos e ela não tá na ilha do Gelo. E daí tu já sabe, tu não procura lá, entendeu? Entendi. Ah, cara, eu tô meio indeciso, velho. Pode ficar indeciso. Cara, é muito lugar que, tipo assim, a gente pode esconder. Pior que é, tipo... Nossa, ô João, pior que é muito local. Muito, muito. Não, é, é muito grande. Por isso que eu falo que, pelo menos, você falando onde não tá, tipo assim, ah, não tá ali, já dá uma ajuda. Porque vai chegar uma hora que, né, vai ficar um pouquinho só. Tipo, eu acho que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ô, João, eu tô falando sério, eu vou tra-hardar muito. Pode tra-hardar, se você faz isso, eu vou tra-hardar também. Não, ó, eu ia fazer de uma forma, mas eu não vou fazer, então eu vou contar. Aí, tipo assim, eu vou comprar um ticket, entrar na raid, deixar lá na raid. Eu ia falar exatamente isso. Mas é que não tem como levar pra raid. Ah, mas eu acho a ilha de uma forma. Ô, uma coisa, uma coisa. Olha lá pra cima. Não tem a ilha do Enel? Vou deixar lá, viu? A ilha do Enel? É, vou deixar lá em cima, na ilha do Enel. Que ilha do Enel? A ilha do Enel, onde você pega a polo e vê dois. Ah, é aquele pontinho, o coiso lá? Aham, eu vou ir lá pegar. Será que tem como ir lá, sim? O pior que eu acho que tem, só que deve dar um trabalho, um trabalho. Não, aí é tra-hardice demais. Eu falei que eu ia. Não, mas também não pode ficar demorando muito pra... Eu já tô indo pra lá e você nem sabe. Tchan, tchan. Você já tá indo? Já tô indo. Você nem viu. Mentira. Mentira o quê, Joãozinho? Ó, cuidado. Ih, eu coloquei a fruta num lugar aqui e ela sumiu. Ah, tá brincando, né, João? Não. E agora? Boa pergunta. É, Nicolas, infelizmente você perdeu uma fruta, vice? Eu perdi não, você que perdeu. Não, porque se você achasse seria sua, não, eu também perdi. Eu até entrei aqui na minha outra conta, família, pra ver se coisa... Porque, né, como eu já perdi aquela fruta, e a fruta que fica no... A fruta que fica no baú, a gente não consegue dropar ela no chão. Sabia isso, né, Nicolas? Eu já sabia, Joãozinho. Não sou totalmente desinformado. Ah, ela apareceu aqui, véi. Apareceu? Voltou no caso, né? Não, ela foi, tipo, expulsa, sei lá, ela foi jogada pra fora. Ah, então, aí, já tem duas frutas. Coloca as duas juntinha. Eu vou, não, vou colocar as duas juntas, porque pelo menos se não perder essa daqui, né... Ih, eu ganhei duas frutas. Não, duas frutas tu não vai ganhar, mas as duas vão ficar aqui juntas. Ah, eu escolho a melhor. Pronto, tá as duas aqui. Eu já escondi, já no lugar onde elas mais ou menos estão. E agora, Nicolas, é sua vez de te esconder. Só que eu te desejo uma boa só. Bom, Nicolas, quando eu falar já, a gente parte? Por mim, tudo bem, já comecei. Vai, três, dois, um, e já. Ó, eu vou no mesmo barco que você, que é pra gente chegar lá... Uai. Ah, sim. Pra gente chegar lá junto, vambora. Vamos começar no porto ali. Lembrando que eu não sei aonde o Nicolas escondeu, porque eu tava aqui na ilha, então eu não vi. E o Nicolas também. Foi por isso que a gente veio pra essa ilha, né, Nicolas? E também não dá pra escutar, nem ver pra onde você foi. É, tipo assim, mesmo se a gente usasse o hack da observação, não dava pra ver nada. Cara, pensa que doideira se existe, tipo, um hack do hack da observação que desse pra ver fruta. É, é. É o pior que... Ah, é mesmo, a fruta não aparece. Eu tava boiando no caixão disso. É, ó, eu vou cronometrar aqui depois, a cada uns três minutos, né, pra daí a gente falar, tipo, excluir um lugar do mapa. Mas agora, mano, é aqui no negócio, tipo, eu nem sei por onde começar, você tem ideia? Sinceramente, zero, zero. Eu vou limpar toda essa área aqui, toda, toda. Vamos subir aqui já, então? Vamos, uma coisa, já tá valendo, vamos pôr a pergunta. Não, não, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Quando eu falar já, a gente parte. Pra começar igual, juntinho. Vai, ó. A partir de eu falar já, a gente tá contando os três minutos, tá? Um, dois, três e já, valendo. Nossa senhora, ô, você tá de mim, que tem mais vantagem. Ai, aí o problema é seu, você deveria ter... Nossa, eu perdi agora. Eu vou comer uma light aqui do nada. Calma, calma. Ai, nossa. Pior que eu não faço... Ó, eu tô indo pro local aqui, que eu vou passar de local em local. Não, eu vi... Mano, eu vim aqui no... Naquele lugar secreto lá. Eu tô no... Secreto? Que local secreto? Aquele que quebra embaixo da... Ah, sei. Onde fica os baúzinhos. É. Eu tô aqui num coliseu. Mas não tô vendo nada. Nossa, que susto, cara. Eu vi uma bola em cima de uma cadeira aqui e falei, achei. Ah, não vai ser tão fácil assim não, Joãozinho. Uai, não sei. Às vezes, às vezes, você faz, tipo assim, desse jeito, pro que for mais óbvio. Tipo assim, às vezes é tão óbvio que daí, tipo assim, você ignora o que é óbvio. Porque é tão óbvio que daí você vai no que não é óbvio, entendeu? Eu acabei de pensar nisso. Tipo assim, aí você colocou a fruta, tipo, dentro do café, tá ligado? Nossa. Ah, entendi, pô. A questão do bug, quando você falou, é que tem a parte do café, né? Ah, não necessariamente. Você fala a sala do sapinho lá? Aham. Não, não. É que tem mais lugares. Tem, tipo, como lugares onde você buga o mapa, tipo, real. Mas lá na sala do sapinho, tem como liberar aquela entrada lá? Não, liberar não tem como. Ah, então já foi feito pra bug. É, não. Aquilo ali é um easter egg, pra ser bem sincero. Tipo, é um lugar onde o pessoal vai lá e... E vraulis, entendeu? João, desculpa, mas daqui vai ser impossível. Não, é por isso que a cada três minutos a gente vai, tipo, excluir um lugar. Ave Maria, calma aí, deixa eu ir pro lado e deixo pro outro. Pode ter ficado em qualquer lugar. Ó, tipo assim, o que a gente tem que falar é que a gente tem que excluir uma ilha na forma geral. Tipo assim, se tá, por exemplo, nessa ilha aqui, daí, tipo assim, não é só, tipo, ah, eu chego pra você só de pilantragem e falo assim, ah, não tá dentro do Doflamingo. Não pode fazer isso. Ah, entendi. Tem que excluir a ilha. É, tipo assim, ah, não tá na ilha de gelo. Compreendi, compreendi. Entendeu? Ó, daqui a pouco vai dar os três... Mano, tá, tipo assim, eu tô tão frenético que daqui a pouco já tá dando os três minutos, véi. Calma aí, calma aí, cadê? Peraí que eu vim pra um local totalmente diferenciado. E não tá. F. Caramba, mano, onde esse moleque escondeu essa fruta, véi? Eu acho que a pior coisa que vai acontecer pra mim é, vamos supor, você esconder um local, eu não vê e o público vê. Nossa, aí é pior. Vamos lá, Nicolas, primeira excluição. Hum, deixa eu ver um local que eu vou excluir. O barco. Tá bom, se for assim, eu também excluo o barco. Ah, ele vai junto? Ah, e não pode? Ah, não sei. Nossa, esse local aqui, pera, eu pensei só em nenhuma coisa e pode ter sido duas. É, mas você não vai esconder aqui, não. Ai, João. Nossa, tem um local que eu escondo, será que tu escondeu? Uai, não sei, depende. Se você usar, pensar do mesmo jeito que eu. Nossa, será que... Ah, eu jurava que eu tinha pego. Ah, não tá aqui não. Pensei que tava. Cara, não tá no... Pera. Caraca, João, onde é que tu foi? Mano, o meu foi meio longe. Eu percebi. Foi... É de três em três minutos que pode, é? É, de três em três minutos. Daqui mais três minutos a gente faz a perguntinha de novo. É muito tempo. Ai, Nicolas, pá. Deve ser dois em dois. Acho que não. Cara, o... Ah, né? Né? Ai, João. Eu try hardei, mas tipo, é um try hard que dá pra imaginar onde tá. Uai, não sei. Uma arma é muito grande. Então, isso que é o problema. Ai, ai. Calma aí. Nossa, que susto. Eu jurei que eu tinha achado, mas é um baú. Aí, você vai achar baús onde nem imagina. Se fosse no terceiro mundo, eu já até imagino onde eu esconderia. Ah, onde você esconderia. Achei que você ia falar onde eu esconderia. Não, onde você esconderia. João, você é muito imprevisível. Eu sou muito imprevisível? Imprevisível. Acho que tu tava perto de mim aqui. Cadê tu? Eu escutei tua mink. Qual foi o primeiro lugar, assim, de cara que tu foi? Coliseu. Mano, te juro que eu escondei no Coliseu, velho. Eu colhei canto por canto no Coliseu. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Nossa senhora, João. Vai ser... Eu não consigo nem imaginar. Ah, essa aqui é a graça. Peraí, calma. Pera, pera, pera. Eu tô com a câmera muito... Tem hora que eu distancio e eu aproximo. Nossa. Uma pergunta só. Ah, não vou fazer não. Vou entregar muito. Ué, ó. Nove segundos, exclui mais uma ilha. Pronto. Exclui você primeiro agora. Antes fui eu. Ela não tá naquela ilha de congelar que tem o Super Woman. Gelada. Que tem o Super Woman. Ah, sei, sei. A minha não tá na de gelo, só que do Almirante. Então ela pode estar no Super Woman. É impossível, João. Não sabe onde você colocou, João. Eu tô rodando até agora no primeiro. O quê? No primeiro o quê? No primeiro local ainda. Tô na cidadezinha ainda, da frente onde a gente tava. Tô olhando canto por canto. Nossa, imaginei outro já agora. Se tiver aqui, eu fui incerteiro agora. Tô indo. Nossa, eu não tô vendo nada, velho. Não tem nada, mano. Sabe o pior? Mesmo que a gente elimine todas. Saiba onde tá. Aí a gente não vai conseguir encontrar tão fácil. Não, aí a gente... Aí começam as outras coisas, né? Ah, jurava que tava aqui. Vindo no local onde você pega a raça V3. Eu também fui aí pra procurar o teu. Ah, já tem outro local aqui que eu imagino. Ah, não. É só baú. Ai, Joãozinho. Cara, esse daqui tá mais difícil do que eu pensava, velho. Sinceramente, eu já pensei que seria impossível desde o começo, mas não nesse nível. Cara, tipo assim, eu fico pensando, será que eu já passei perto? Só nessa dica aqui eu acho muito difícil. Porque tu, tipo assim, tu falou assim, ah, eu acho que você nem sabe onde tá. Calma aí. Eu tô vendo um local aqui que... O problema é que tem muita ilhinha pequena. Daí pra, tipo, eliminar essas ilhinhas pequenas vai ser complicado. Tipo assim, ah... Caraca! Tem aí, por exemplo, tem a ilha lá, aquela caverna. Aí tem a... Do lado do barco tem o cemitério. Eita, pior que tem isso mesmo, né? Aí eu não sei se você excluiu o cemitério junto com o barco. Eu vou lá agora. Nossa! O quê? Eu tenho um... Eu vim procurar ver se tava na Factory. Tem um NPC aqui atrás. Acho que é o... Faz parte do bando do Luffy. Quem que é? Viu o que ele tá vendendo? Eu acho que ele não tá vendendo, não. Ele tá em branco. Calma aí que aqui não tem nem local pra ficar apoiado. 150 fragmentos. É... Eu... Ah, não. Ele pegou... Ah! Ele gastou 150 fragmentos meu e não sei nem pra quem é. Tava em inglês, não consegui ler. Isso, Nicholas. Isso. Ah, também foi burrinho. Mas deve ser coisa boa, né? Pegou fragmentos. Espero eu. Cara, ó... Acho que eu já dá pra fazer outra pergunta, Nicholas. Passou até um pouquinho do tempo. Ah, então vambora. Agora é você que exclui primeiro. Ah, deixa eu ver... Deixa eu ver... Ah, eu... Não sei se eu vou ser sacana ou não com você. Vou não, vou não. Não tá na última ilha. A ilha lá da caveira. Da caveira, tá. Ah, João. Poderia ser um pouquinho mais fácil. Poderia, né? Ah, eu... Ou pior que eu... Eu tenho que eliminar uma, né, Zé? Eita, é. E eu nem me liguei. Tá, vamos lá. Ah, será que eu sou sac... Ah, não tá... Não tá na Admiral lá. Não tá no gelo da Admiral. No gelo... Ah, do Almirante, né? Isso. Ai, beleza. Eu tô com uma agonia muito grande. Eu não vejo e o povo vê. Ó, só tipo assim. A fruta, ela tá exposta, né? Ela não tá escondida dentro de algum bug, né? Não, ela tá exposta, mas... Ó, eu vou dar uma ajuda. Tipo, tem um relevo entre elas. Mas dá pra ver muito fácil. Tá, não. É que tem que tá visível. Porque, tipo assim, se ficar dentro de um... De uma texturazinha aí é meio complicado, entendeu? Aham. Ah, e você me ajudou muito agora, então. Porque não tem os bugzinhos da casa. Eu pensei que você tinha colocado nela. Um telhado. Ah, mas às vezes eu coloquei em cima. Não, mas eu tô pensei que você colocou nesse relevozinho. Aí agora eu não preciso ficar bugando câmera. Pra saber se tá ou não. Entendi, entendi. Tá, não tá na última ilha. Ai. Ai, ai. Nossa. Ah, não faço a mínima ideia, João. Nem lembro qual que foi que você... É a do almirante, a do superwoman e a do barco. Pronto, lembrei. Já sei. Ó, o negócio é o seguinte. Mais uma. Eu li meu primeiro? Pode ser. Não tá na última ilha. Ah, beleza. Não tá na... Na ilha do superwoman. Ai, meu deusinho. Ai, meu deusinho. Eu jurava que tava aqui. Não é possível, João. Tipo assim, eu ainda não te vi. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você já foi onde tava a sua fruta? Achei. Achou? Achei. Nossa, eu... João, eu não sabia nem que tem esse local. Achou mesmo? Achei mesmo. Ó, é uma azul brilhante. É, essa mesmo é a controle. Tô aqui, então. E aonde você colocou a sua? Sabe o pior? Foi muito perto da sua. Eu pensei em colocar aqui. Porém, eu coloquei lá do outro lado. No mesmo... Tipo, é praticamente do mesmo jeito. Só que é a raio da espada, sabe? Aonde? Lá. Lá. Eu ainda não peguei, não. Mas é aqui a sua. Então, eu tava indo vir pra cá agora, sabia? Eu coloquei ela aqui dentro. Você sabia que eu tinha colocado aqui também? Aqui? Que tu colocou? Minha fruta. Só que aqui, quando eu coloquei, eu coloquei ela aqui, ó. Daí ela bugou. Ah... Nossa, mano. Se eu tivesse vindo aqui, eu tinha achado. Eu juro que eu tava vindo pra cá agora. Porque eu não vim pra essa ilha aqui ainda. Só que o pior, eu vim na intenção pra cá de, vamos supor, de eu falar pra você como se fosse um blefe. Ah, deixa eu procurar ali na ilha do Smoke. Pra você falar, ah, você tá indo procurar na ilha do Smoke, ele não vai tá. Mas e aí, agora? O que que tu vai querer? Essa fruta ou escolher outra? É. Eu posso saber quais você tem? Não. Ai, que complica. Deixa eu ver uma coisa melhor ainda. Deixa eu ver se eu já tenho a Control. Você já pegou as frutas, né? Então não morre. Não, não se preocupe, não. Então tu tinha pegado a borracha, né? Peguei a Love. Ah, então não. Onde que ela é boa, Zé? Ué, é o que eu falei. Eu ainda falei por preço. Se for por preço, ela é média. Caraca, a Mink tem muita vantagem. Uai, essa aqui é a vantagem dela e rápido. É, e aí é da Sharkman. Nada, 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 nada. Eita, pega. Ainda bem, viu? Que não foi tão difícil assim. Sabe onde eu ia colocar? Hã? Ah, o pior que eu não sei se eu falo. Se tiver uma parte 2. Ah, então não fala. Não, vou falar. Eu arrumo outro local. Eu ia colocar lá em cima onde você se transforma. Onde você aprende o Santoriú. Onde você aprende o Santoriú. Ah, tá, entendi. Lá no último galho. Aham, sei. Tô aqui já, e aí? Eu tô aqui. Calma aí, deixa eu ver. É porque você é a Mink, né? Aqui, ó. Deixa eu vir aqui girar. Será que eu peguei? Será que eu tenho, no caso, ela? Ah, eu já tenho. Ah, eu não sei que fruta você tem. Mas bora a trade. Tá, então me dá ela. Pra não jogar fora. Ah, e também se você não quer ela. Ué, você não fica com ela, né? Eu me imaginei. Vamos, pô. Deixa eu vir aqui, ó. Aí eu ia colocar a minha CTRL pra trade. E eu ia pegar a sua. Tá, ó. Agora você pode escolher. Mas você tem que lembrar que você tem que me dar algo equivalente. Ó, o que que você quer? Você quer fruta cara? Ó, as mais caras que eu tenho, a mais cara é a CTRL. Eu tenho uma, Doug, mas eu acho que você já tem. Eu tenho uma, Fênix. String, Terremoto, Door, Magma, Barreira, Borracha, Love, Light, Diamond, Revive, Dark, Areia, Gelo, Falcon, Spin, Fumaça, Quilo. E aí, daí eu acho que você não quer. Tem Buda? Não. Ah, então eu não vou querer nenhuma. Só essa aí, porque eu só não tenho a Buda e a Dragon. É, bom. E a Veno? Tem Veno? Eu não escutei isso. Não, eu tenho ela só comprada. Ó, eu posso qualquer coisa e dar uma olhada na minha outra conta e ver se você quer alguma. Se eu tenho alguma que te interessa lá. É, eu aceito, eu aceito. Bom, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Depois, gente, vocês vão lá e assistem o vídeo do Nicolas, se ele quis alguma fruta. Mas, família, perdi, mas eu quero fazer uma parte 2 porque eu quero revanche, mano. Gostei, gostei. Achei que ia ser mais impossível, mas eu gostei. A gente também pode fazer nos outros mundos. Enfim, dá pra dar uma brincada. Família, é isso. Tamo junto e tchau. Tchau.